Gente, eu quero, não posso deixar de falar aqui sobre esse caso do Buiu. Todo mundo viu, todo mundo sabe de um vídeo que roda na internet do Buiu dando uma fala dizendo o seguinte, vocês que foram na marcha para Jesus, ele não estava falando de Rondônia, estava falando de outro estado, vocês que foram na marcha para Jesus, o que eu desejo é a morte de vocês, para que vocês vão e encontrem Jesus. Eu desejo que você morra, eu quero que você morra. Ele falou isso. Agora eu estava lendo aqui, agora à noite, algo que me mandaram aqui. O Buiu, ele era funcionário, nomeado na prefeitura de Porto Velho. E o prefeito Hildon, diante desse fato, ele tomou uma posição e exonerou o Buiu. Ele exonerou o Buiu. E eu estava pensando comigo. Vamos lá para a Bíblia? A oração do Pai Nosso, como é que ela é feita? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja o teu reino, assina a terra como o céu. Pão Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Não é assim que a gente fala com Deus na hora de fazer essa oração? Pai, me perdoa como eu perdoo. Não é assim? E aí eu faço uma pergunta. Se essa oração, ela fala, me perdoa como eu perdoo. E aí eu não perdoo a pessoa que errou contra mim? Como é que eu fico? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar com Deus, pedir perdão? Hã? Como é que pode isso? E aí eu queria chamar a atenção aqui de vocês que estão acompanhando o programa. A fala do Buiú, aquela fala ali do vídeo, porque aquela fala não é uma fala, aquilo ali é uma fala que ele estava fazendo dentro de um contexto, e aí cortaram só aquela fala. A gente precisa entender isso. É por isso que eu falo, rede social é muita maldade. Eu entendi, eu fui ouvir aquilo ali, eu entendi que o Buiú quis dizer, talvez eu esteja errado, e se eu estiver errado eu peço perdão. Não quero defender o Buiú, porque o Buiú errou, ele errou mesmo. Mas eu acho que ele deve ser perdoado. Eu acho que ele deve ser perdoado. Agora, o que não pode, eu pegar um contexto que eu imagino, talvez eu esteja errado, esteja enganado, se que estiver enganado, eu vou olhar e reolhar mil vezes se for preciso aquilo ali, mas a impressão que eu tive ali, Juninho, é que ele estava dizendo algo que está na Bíblia. Se eu morro em Cristo, eu vou para onde? Eu vou me encontrar com Deus. A impressão que eu tive, é que ele estava dizendo, olha, você quer marchar com Jesus? Morra e vai encontrar com Jesus. Por que ele estava falando isso? E que contexto ele estava falando aquilo? Todos nós sabemos que o Buiú sempre teve um posicionamento diferente do meu, diferente de muitos. Quando o Buiú colocou aquele vídeo, um pastor mandou para mim. Quando ele colocou, não, quando colocaram, um pastor mandou para mim. Edivaldo, olha que tamanha babaquice, ele usou lá uma outra palavra. O pastor estava certo? Estava. Correto? Estava. Juro que eu não respondi. Porque eu sei que é babaquice, eu sei que foi uma besteira, eu sei que foi um momento de fragilidade, a gente fala mesmo, às vezes, dentro de um contexto que a gente precisa. Você já imaginou, Juninho? Se pegar tudo que eu falei nos meus programas, e você quiser montar uma maldade, você monta, me arrebenta. Isso dá para fazer, gente, com edição. É normal. Quer ver na minha fala aqui? Alguém vai dizer que eu estou defendendo o Buiú. Não estou defendendo o Buiú. Buiú, você é uma pessoa que eu tenho grande respeito. Eu disse para você que eu não gosto do seu posicionamento. Às vezes. Tem coisa que você fala que é verdade. É verdade. E a verdade, às vezes, dói, e as pessoas não querem ouvir. Tem coisa que você fala que é verdade. Mas tem coisa que você fala que eu não considero, porque eu sei que não é algo que me agrada. Agora, eu tenho que dizer aqui que diversas vezes eu fiz campanha, inclusive para evangélico, inclusive para evangélico, que eu sou, eu fiz campanha pedindo ajuda e o Buiú foi o primeiro a me ajudar. Várias vezes. Não foi uma nem duas, não. Várias vezes eu fiz campanha pedindo ajuda para pessoas necessitadas, pessoas evangélicas, que estavam passando por um momento difícil e o Buiú era o primeiro a enfiar a mão no bolso e me ajudar. Então, não posso esconder esse lado bom do Buiú. Essa fala, eu não sei o porquê, isso foi quando aconteceu a marcha, já tem sei lá quanto tempo, não é a marcha daqui. Eu queria dizer que nós devemos perdoar. E para você que é evangélico, vamos ser sinceros, eu vou te fazer uma pergunta para você que é evangélico, assim como eu. Seja sincero, não mente para você, Deus está vendo. Você está feliz do Buiúú ter sido exonerado, perder o emprego dele, perder o sustento dele? Fala sério. Eu duvido que se você conhece a palavra de Deus, se você está feliz com isso. Eu duvido, porque eu conheço a palavra de Deus e a palavra de Deus diz para mim que eu não posso pagar o mal com o mal. Eu tenho que pagar o mal com o bem. E a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar os meus inimigos. O Buiú nem inimigo é. Eu tenho que perdoar. E quantas vezes, Edivaldo? 70 vezes 7. É a Bíblia que diz. 70 vezes 7. Então vamos parar com esse negócio de jogar pedra? Vamos parar com esse negócio de dizer Ah, então, errou, errou. Errou mesmo. Agora vamos perdoar? Vamos. Prefeito Wildon. Prefeito. Acabei de ler aqui, prefeito. Eu vi ali que o senhor exonerou o Buiú. E o senhor fez em respeito aos evangélicos. Mas de verdade, de verdade, prefeito. O senhor exonerando o Buiú, o senhor não está agradando os evangélicos. Duvido que o evangelho de verdade, conhece a palavra de Deus, que serve a Deus, eu duvido que ele esteja feliz em saber que um amigo, ou que um inimigo, mesmo que pense que seja inimigo, que não é, perdeu o seu emprego, perdeu o seu sustento. por causa de algo que falou. Nós somos pisados por tantas autoridades nesse país. Tem gente que está mandando nesse Brasil, e que faz cada coisa com a gente. E se a gente pudesse, a gente fazia muito pior com ele, mas não faz. E nós não podemos fazer nada. Agora vamos pisar no Buiú? Não, Buiú, queria dizer para você, minha admiração por você continua, você errou, e eu quero convidar você a gravar comigo, pedindo perdão para o povo evangélico, se você quiser. Você precisa fazer isso. Pede perdão, que é o melhor caminho, acabou com tudo. Você pede perdão, porque a palavra perdão, não adianta, o cara chega, chega para te pegar, ele vem, ô Juni, ele vem para cima de você, para te pegar, para te moer. Você fala, me perdoa. Eu não fiz porque eu quis. Acabou. Acabou. Perdão é anulação da dívida. Fechado, Buiú? Que Deus te abençoe. Eu creio que aquele que realmente é evangélico, está orando por você, para que Deus mude até o seu coração a forma de pensar. Que Deus te abençoe. Eu sei que você não deve ter feito isso por maldade. Eu até imagino, eu até imagino em que momento você estava, mas também não cabe a mim, não vou entrar nesse detalhe. Mas, Buiú, o melhor caminho é pedir perdão. Deus abençoe você. Eu fiquei aqui do Buiú. O Buiú chegou aqui no estúdio correndo. Buiú, traz um microfone para mim. É uma palavra só. Buiú, não tem tempo. Acabou meu tempo. Não tem como deixar o Buiú falar. Eu só quero uma palavra do Buiú. O Buiú estava assistindo o programa, ouviu o que eu falei, e o Buiú veio aqui para dar uma palavra para o pessoal que está em casa. Se for possível, o microfone para o gente... Não tem jeito? Eu vou falar para ele falar aqui no meu lapela. Vem cá, Buiú. Fala no meu lapela, porque não querem colocar o microfone aqui. Fala aqui. Você só vai falar uma palavra. Só uma frase. Agradeço você, a sua sensibilidade e a sua honestidade. E eu peço perdão ao verdadeiro povo de Deus. Obrigado, Buiú. Pelo ato falho. Obrigado. Pronto. Vem aqui pedir perdão. Isso é atitude de homem, rapaz. Atitude de homem. Eu fico feliz em encerrar o programa assim, porque a gente pode... Se você não quiser perdoar, não perdoe, mas vem aqui pedir perdão. Isso é atitude de humildade. Errou, pede perdão. Eu faço isso e convido você a fazer, porque às vezes nós, quando alguém erra, a gente quer pisar no pescoço, quer acabar de matar. Não faça isso. Não faça isso. Nós precisamos de vida. E Jesus nos deu vida e vida com abundância para nós vivermos em união. E o perdão, eu li ali em Mateus. Um abraço.